Bom galera, bora avaliar aqui mais um caso aqui de Overwatch Bom galera, hoje vamos analisar aqui um braço direito, né? E bom, aparentemente ainda não começou porque tá no aquecimento Nosso peito tá 2 barra 0, mas tá no aquecimento então não tem como avaliar muito essa espilha Então, bora lá E... Começou galera, o Overwatch com o nosso peito Já... Script de Bunny Hopping, né? E assim, eu vou avaliar, mas basicamente eles já tá de iBot também, né? É iBot, é iBot Eu não tenho o que avaliar, é tipo... Eu tentei ser... Eu ainda tento ser piedoso Ai meu Deus, até o microfone tá caindo Eu tento ser piedoso com esses caras, mas o cara é... Os caras não... Eu não sei nem o que dizer, entendeu? Tipo... Vamos ver, provavelmente deve tá de wall também Então a gente já tem... Nossa, e tá com a iBot assim, ó Estralando, entendeu? Tá... Nossa! Tá muito hardcore desse negócio aqui, mano Tipo... Tá no máximo! É, dá mais uma curada pra tá acertando HS É, é só falar Beleza, temos dois avaliações, né? Eu não sei porquê, lá ali em cima tava bugando, né? Coisa do mapa Beleza, tá desertivo sem colete Provavelmente o cara quer varar a caixa ali Né? Então já temos mais uma advertência que é o wall, né? Porque ele tá varando ali Tudo, né? Então é isso Vamos ver Geralmente as demos de braços direitos são mais rápidas, né? Então... Vamos ver Já tá de scout ali Virado Deixou ver Já pegou mais um Não tem rápido, aparentemente O cara... O cara tá querendo nem disfarçar, né? Basicamente ele tá... Pegou a iBot no massa Varando tudo também ali, que sabe? Não tem nem o que fazer Mas a única coisa que agora falta É basicamente se ele der um TK no amigo Aquele TKzinho básico Aí seria infração, gente, o jogo Pera aí O outro também O Iceberg tava girando ali Ou foi impressão na base? Não vamos ver direito Mas o amigo dele tá chorando Apesar que o amigo dele tá parado na base, né? O cara tá chorando tão hard, mano Que ele não precisa nem fazer muita coisa Ah, o outro ali tá Tá com o comando mais left ativado Só que ele não sabe que não dá pra ganhar Não, então Ficando ali na base Girando só pra Não tomar Bumpo Da partida Tomar mais um ali Apesar que É... É sempre bom Mesmo se você tiver com um hack desse Tipo... Tenta jogar Eu sei que é bem provável que você vai perder Mas tipo... Pra você ganhar a maior quantidade de pontos possíveis, né? Porque... É... O que define o que vai ser Cai ou não da partida É o acordo com o ponto que você tá Então... Mesmo com o hack Tenta pegar a maior quantidade de pontos Nem que seja plantar na C4 Matar a pessoa que não tá usando o hack Pra você ter menos chances de cair naquela partida Né? O cara coisou, entendeu? O mais left Ele não é muito uma solução pra isso É só pra você dizer Ah, não... Não quero me estressar com o jogo Mas eu sei que seja isso Mas basicamente 7x0 É bem provável que termine a partir da 9x0 Tem o que fazer Vai ali Bom Não tem o que falar, né? Perante esse caso Bom, a embot Provas Evidências acima de qualquer suspeita O hack Evidências acima de qualquer suspeita Auxílio externo Ele tava abundando Muito nos primeiros momentos do jogo, né? Que basicamente Configura Velocidade de movimento Speed hack Esse negócio Né? Então Infração leve E prova insuficiente Porque ele não chegou a dar TK Companheiro de equipe Logo do gênero Então a embot Wallhack E auxílio externo Só insuficientes de antijogo Então Esse é meu veredito Então é isso Bora avaliar agora Nosso segundo caso Bom, galera Bora analisar aqui Nosso segundo caso aqui De Overwatch E bom Nosso suspeito agora Está na Overpass Deixa eu ver Ele tá Cadê de 1 barra 1 Normal 2 pontos E os tempos A gente já Cares Mas só que Tipo É Um tiro Não tem nada Demais Então Vamos lá Bom, ele deu um Banning ali Foi um banning Até pequeno Não sei se foi script Vamos avaliar Melhor Eu Não seria o que dizer Ai meu Deus Tá Vamos lá A embot com Wallhack Porque ele sabe exatamente Onde avançar Por exemplo Ele tá avançando ali Por quê? Quem sabe Tá Eu sei que dá Dá pra escutar Mas tipo Tem sombra de dúvida Que ele tá de Wallhack Também Aparentemente Ele tá de Bunny Hoping Também Ele acabou Morrendo Varado Será que os caras Ligaram lá De terra também Ele foi varado Mas beleza Aparentemente Ele tá de Bunny Hoping Também Tá É Só que ele tá fazendo Um Bunny Hoping Meio ruim Tá Mas vamos dar uma olhada Então Olha ali Miradinho Na parede Como se não tivesse Nada acontecendo Ali ó Mira a DR Só bota a cara Minha filha Você tá querendo que bote Ah Eu acho que esse Pelicano Pode ser que ele tenha ligado Eu não sei Será que pode ter ligado? Tem dois ali mirados O cara não bota nem a cara O louco Já tomou um varado ali Ó Que porcaria é essa? Sai daqui O cara já tá plantando o B Mano O cara não sai dessa posição Ele claramente tá de wall Porque tipo Ele sabe que tem ali Nossa Esse cara Sabe usar muito bem Esse cheat não Mano O cara ali Pegou Outra ali Varou de AWP Né Tá uma posição ali Mas vamos ver Mirando pra parede Quer saber Tomou um Tô achando Que tem Gente ligada Tô lá no TR também Apesar de Eu tô achando O suspeito O rag Nosso suspeito Bem fraco Ela tá com o Bunny Rock Também Não é possível Apesar de ser um Bunny Rock Bem Porco Né Mas também tô achando Tá com algum tipo De script Será que ele ia fazer isso? Não faz sentido Vamos dar uma olhada É Claramente Ele tá de script Também Então Já temos aí Basicamente A terceira advertência Que seria O auxílio externo Porque ele tá usando Bunny Hop Então teoricamente A única que falta Seria O DTK Seria a infração leve De Dar dano Nos amigos Ele abrindo Pra parede Né Completamente Uma coisa Completamente normal Eu abro Sempre pra parede Porque a parede Minha principal É o inimigo Tentando ali Não abre os picos Ele abre Literalmente Pra parede O UOL Tá mais do que Na caruda Porque Mais descarado Que isso Eu não sei Ele não abre Os pixels exatos Ele abre A parede Tá literalmente Só esperando Pra vocês Verem botar A cara Sabe Que vai Botar Estão Marcando Estou Achando Que tem Galera Cheatada Também Do outro lado Eles Estão Sabendo Demais Esse Pinto Pano Tá Muito Estranho Queria dizer Nada Não Apesar Que tá 5 Barra 5 Só Né Acho Que Esse Cheat Da Galera Tá Meio Ruim Ele não Tão Com uma Vomitação Normal Tipo Quem ficaria Marcando Maior Tempão Tá ligado Tipo Sabe Que o Cara Tá Ali Tô Achando Que a Vomitação Também Um pouco Dos Terres Não Tá Legal Mas Nosso Espeito Tá Mais Agora Vom Vom Vê Que Que Ele Apronta Mais Sempre Três Mirado Mano Até Ele Tá Com medo De Botar A Cara Porque Eu Acho Que Os Caras Estão Estitados Lá Mano Não Vou Botar A Cara Porque Estão Estitados Pegou Zig Zag Esse Aí Não Tem Nem Muito Que Disfarçar Né Porque Só O Que Ele Fez Até Agora Né Vai Levar Um Ban Na Cota Rapidinho A Mirade Tá Clicando Eu Não Sei Por Que Tá Vamos Lá O Cara Vamo Lá Pegou Mais Mais Um Tomo De Costa Beleza Foi Pra B Nessa Veio É É É Aparentemente Ele não é de trolar O comp Então É Bem provável que a gente tenha Tem provável que a gente tenha a quarta de hipertensa, né? Mas vamos ver até o final, né? Nunca se sabe. Já vi em caso que o cara, tipo, tava limpo o Overwatch inteiro. Aí chegou exatamente no último round e o cara começou a girar. Então você nunca pode avaliar o caso sem terminar de ver por completo, né? Porque às vezes um round faz toda a diferença na avaliação final do Overwatch. Fala isso por experiência própria, né? Porque a quantidade de casas que eu já avaliei, um round às vezes faz muita diferença. Mano, dois caras... Cara, esses TR tá estranho, cara. Eu acho que tem... Tinha nego também ligado lá no lado TR. Mas beleza, estamos avaliando aqui o nosso peito lá do CT. Bom, Aimbote, Evidência Simicocas Feita. O All Hack, Evidência Simicocas Feita. Ele só não olhava pra parede, mano. A parede era a melhor amiga dele, né? Com certeza, ele amava a parede. É a única explicação plausível pra isso, né? Sem ser... Tá chitada. Bom, Auxílio Externo, Evidência Simicocas Feita, né? Porque ele tava bunando, né? Então seria o script de Bunny Hopping. E também, antes de jogo, ele não chegou a detectar em um dos copeiros de equipe. Então, Aimbote, Wall Hack, Auxílio Externo, né? Por causa de Bunny Hopping. E antes de jogo, não. Porque ele não ficou da TK. Então, esse é meu veredito. Então é isso, galera. Espero que você gostasse desse vídeo, tá? Se você gostou bastante desse vídeo, não esqueça de se inscrever aqui no canal, né? E se você gostou do vídeo do canal e quer assistir outros vídeos, né? Veja aí na aba de Recomendados do YouTube. Que é bem provável que tenha algum outro vídeo. Que vocês provavelmente vão gostar aqui do canal. Então é isso, galera. Valeu, falou até a próxima. E foi. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho